Sem motivos vou vivendo por aí, vou viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas, resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber E ainda espera cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias E mexe tanto com minha cabeça, que quando o sono vem um dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor Tantos planos sonhos feitos em pedaços por você Que tolice tanto amor desperdiçado por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente, seja como for As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias E mexe tanto com minha cabeça, que quando o sono vem um dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor Tantos planos sonhos feitos em pedaços por você Que tolice tanto amor desperdiçado por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente, seja como for Tantos planos sonhos feitos em pedaços por você